Muitos me falaram melhor desistir Falsos profetas falam não tem salvação Mas eu creio em Deus que faz eu persistir Jesus vai transformar toda essa geração Muitos mestres que não conseguem entender Que é necessário que vocês nasçam de novo O espírito de vocês ainda vai crescer E toda essa nação vai transformar Jesus me mostra quem eu sou, me livra dessa dor Pra que eu te ajude a trazer pessoas com mentes pequenas e grandes Não importa porque nunca vão merecer Mas sei que sua graça é eterna, sempre vai estar aqui para ajudar Porque sem você não existe salvação e eu não consigo encontrar o meu lugar E eu vou insistir e vou sempre buscar nas águas do batismo Quero navegar, eu vou persistir pra assistir essa geração E eu creio sim que você é a solução pra tanta perdição Muitas vezes a falta de fé que gera frustração Jesus eles não sabem o que fazem, por isso acabam sedentos Mas a geração atual sabe bem o que está fazendo Não dá para defender, só tua graça pra transformar Então peço pra acender esse fogo precisa queimar Muitos me falaram era eu desistir Nossos profetas falam não tem solução Mas eu creio em Deus que faz eu desistir Jesus vai transformar toda essa geração Muitos mestres que não conseguem entender Que é necessário que vocês nasçam de novo O espírito de vocês ainda vai crescer E toda essa geração